E aí rapaziada, beleza? Então vocês curtiram aí o último vídeo de roleta, né? Eu peguei uma roleta e fiz desafios E hoje eu vou utilizar a mesma roleta, vai ser exatamente igual Só que a roleta vai decidir onde que eu vou jogar, tá ligado? E é isso aí Eu mudei de microfone também, né? Acho que dá pra perceber Comenta aí que a qualidade tá muito da hora Agora eu posso fazer assim, falar pertinho de vocês, fazer ASMR se vocês quiserem Vamos pra roleta, chega de explicação A roleta decide Ah, é... Antes de eu girar aqui, eu queria falar que eu já tentei gravar uma vez E eu coloquei os servidores pirata e não deu certo Porque todos os servidores pirata, os caras já tinham logado com a minha conta Então eu decidi dar uma reduzida aqui Tem poucos servidores O primeiro vai ser o Mush, tá bom Na primeira vez eu tinha tentado pesquisar uns servidores na internet Tinha bem mais servidores, só que mano, igual eu falei A maioria era pirata A maioria era pirata ou uns servidores, tipo, muito malucos, tá ligado? Mas beleza, vamos pro mushmc.com.br Ó, eu ainda sou youtuber aqui, mano Vou pegar aqui um kit que me dá velocidade Deixa eu ver o que é isso, loja É pra eu comprar coisa Meu Deus, eu... Eu não sei, eu não sei jogar aqui, eu não sei jogar aqui Tá, eu sei que o servidor aqui é liso e tal, só que mano O problema é que é igual o Hypixel, tá ligado? Conforme você vai jogando, você vai desbloqueando a habilidadezinha e tal E aí, tipo assim, pra eu que nunca jogo aqui Vai ficar meio difícil, mas eu vou tentar ganhar, véi Só chora se sou fake, mano Meu Deus, cara Meu Deus, cara Ele não sabe mais jogar, mano Olha lá, ó, toma Toma, bonitinho Toma, bonitinho Acho que o nick dele não era bonitinho Ih, ele me xingou Ai, ai, muito fácil Peguei alguns itens aqui Tem uma enderpeel pra caso eu precise correr Peguei uma kill Já peguei a outra também Quero nem saber Já pego esse cara aqui também Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá, calma, tem ninguém atrás de mim Joga esse cara pra longe GG Speed Speed Sou muito bom ainda Sou muito bom ainda Relaxa Relaxa que eu não perdi o... O jeito Relaxa que eu não perdi o jeito Relaxa que eu não perdi o jeito, irmãozinho Não Matei Dos idosos eu sou um dos melhores Não tem nem o que dizer Não tem nem o que dizer depois dessa Sou fake e ainda dá um... Ainda dá um caldo, né, irmãozinho Cinco kills na primeira partida Só não tenho vida Mas de resto... Ah, deixa eu ver Tá, minha espada é melhor Cara, eu tô bem ruim, na real Eu não tenho comida Eu não tenho nada pra regenerar minha vida, véi Uma maçãzinha Um bagulho legal Beleza Eu tenho uma speed ainda Que vai servir bastante, né Vou jogar aqui pra ir naquele cara, véi Esse cara aqui é o mais forte, eu acho Não, 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 não Outro cara chegou Outro cara chegou pelas costas Matei Não Meu Deus Meu Deus, eu tô vivo, cara Eu sou muito bom nesse jogo, véi Que que é isso? É uma lenda viva? É eu mesmo É eu mesmo O próprio Lenda PVP O cara mais lendário de todos Já corre pra cá Vamos fazer aqui a festa Festa da salsicha Festa da salsicha Peitoral Ih, eu já tinha Beleza, eu peguei quatro enderpeel, véi Eu acho que não tem como eu perder Ixi, irmão Tá doidão? Tá doidão, meu truta? Tá doidão, meu truta? Pega fogo aí Toma combo Agora troca de espada Agora troca de espada Agora troca de espada De primeira Pode não gostar de mim Pode falar o que for Mas assim Eu sou bom Aulas e cursos Felas Vamos pra próxima Eu espero que esteja gravando isso, né? Hilux Ok, mais um servidor brasileiro Tá, beleza Já tô aqui no Hilux Então com a minha camisa do Framengo Let's go Vambora Vambora Eu não lembro de ter jogado aqui direito Sinceramente Beleza, já vou pegar aqui Animações Não, animações Não ligo Não ligo pras animações Sou um cara desanimado É pouco item É pouco item Né? Comparado que a gente tá acostumado O cara aqui já caiu praticamente morto na minha, né? Não entendi O que ele tentou fazer Mas eu curti Mano, eu peguei o kit do Flash Achando que eu ia vir com velocidade Ou alguma coisa Eu não vim com nada Eu não sei se é normal Tá, aqui eu tô vendo que Meu Deus, o cara tomou O cara tomou Ai Não, 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 não Ah, ele tem uma espada que põe fogo, cara Ai, meu Deus Não Mano, eu me joguei, velho Ai, eu tava bem Tá, beleza Vamos que vamos Agora vai, hein, velho Agora vai Sem choro Sem choro Tá, o cara tem machadinho potente Machadinho potente Não será nada pra mim Não será nada pra mim Beleza Vou correr e deixar aquele cara ali pra trás Porque o bagulho vai pegar os itens Ah, mano Os caras me focando, tio Valeu Meu Deus Muita gente, muita gente Calma, calma, calma Beleza Eu vi Aparentemente aqui, tipo Os caras não tem tanto item OP, tá ligado? Tipo Não é tão comum um cara com diamante Logo de primeira Nem nada do tipo Mano, o cara foi muito burro, velho O cara foi muito garoto Ele foi pro lado do 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 Void Não entendi essa Mano, já matei vários caras Já matei vários caras Mas eu não ganho nada, tá ligado? Porque É o que eu falo, velho Sky Wars É meio ruim por isso Você joga, joga, joga Tipo assim Pra você ficar bom Você tem que jogar muito, tá ligado? Você tem que focar em algum servidor Pra ganhar as habilidades Pra ficar bom de verdade Naquele servidor Você tem que focar, tá ligado? E eu Vocês sabem que eu não foco em nada, né, mano? Boa Agora esse deu muito mal, mano Porque agora eu tô bem zaço E aí, irmão? Você vai vir? Ih, tá cheatado Que isso? O cara batendo de lonjão, velho Que susto Eu achei que ele tava cheat Eu achei que ele tava de cheat Beleza Mais uma partida pra conta 5KBAT GG E vamos pro próximo Vamos pro próximo servidor aí Opa Deixa eu colocar aqui a tela Ai, 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 ai Cubicraft Ok Cubicraft Esqueci de colocar a tela Mas caiu no Cubicraft Não foi ladroagem Se fosse Eu teria roubado pra cair no Hypixel, né? Não no Cubicraft Ah, não, velho O Cubicraft é só pra 1.12, mano Tá, vai Eu vou sair e entrar do Minecraft Pra entrar no 1.12 Nossa, esse daqui com certeza Vai ser o pior servidor, velho 1.12 pra jogar PVP, velho Que ideia boa Eu tenho um kit aqui Que é o kit de Fisherman Entre uma vara de pesca e nada Eu prefiro a vara de pesca Então É, é isso aí Tô com o Fisherman Ok Eu, mano Não esperem nada desse servidor Sério Que? O cara se explodiu inteiro Meu Deus Caiu um cara em cima de mim, velho Meu Deus Eu esqueci que é a nova versão Valeu Morri Batei um cara, mas eu vou morrer Não Mano Essa nova versão é a pior de todas, cara Você tem que bater aos pouquinhos Muito lentamente Batendo e batendo Beleza, beleza Armaduras Eu tô bem até de armadura Tô parecendo um Uma freira Ai meu Deus Esse aqui não pode bater rápido Lixo O cara roubou minha kill, velho Sorte que ele travou Ó ladrão, mano Vocês viram isso, família? Tá, mano Esse servidor aqui é o pior, velho Não tem o que fazer Não tem o que fazer Esse aqui vai ser impossível pra mim É um trabalho muito grande pra mim É um, é um, é um É uma função muito grande pra mim Meu Deus Matei? Mentira que eu não matei Matei? Mas eu morri Não Ai, velho Não, eu vou pra outro servidor Por favor, high pixel 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 Não, já fui High pixel High pixel Caralho High pixel High pixel High pixel Uhul High pixel Não acredito Tá, vamos lá então De todos os servidores Eu acho que esse aqui vai ser mais fácil Que esse aqui é o que eu mais tenho Kit de habilidade E coisas Porque é o único que eu jogo de verdade Eu tô no ponto 12 Eu ainda tô no ponto 12, velho Nossa, os itens vão ficar voltando Nossa, um ponto 12 não, mano Mó ruim, um ponto 12 Que isso, olha isso Travando tudo Ai Vai matar? Vai matar? Então me mata na flecha Matou mesmo Vamos lá, vamos lá Então família Último mapa Velocidade Pega aqui Feitoral top Eu derruba um Já derruba o outro Vamos pro meio Ai meu Deus Quase que eu caí, velho Não fala não Agora você vai Agora você vai faitar comigo Agora você vai faitar comigo Beleza, ele tá Ai, não Só tem ele, velho Só tem ele, velho Não Matei Eu joguei bolinha nele Ele morreu, velho Tadinho, mano O cara ficou com tristeza 2, mano Ah, mano Foi muito fácil essa Mas enfim Não tem culpa de ser bom Deixa o seu like se gostou Se não gostou Ah, mano Sai daqui, tá ligado? É nóis, valeu E passa na minha live também Entra no Discord Deixa o like Sai dessas coisas aí Da hora Irada de youtuber É nóis